Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal nesta última edição do repórter NBR na noite desta sexta-feira. Modificada a regra de retorno ao trabalho de quem recebe o auxílio doença do INSS. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, traz para a gente as informações sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zaruiz. Essa mudança tem aplicação imediata, ou seja, já está valendo a partir de hoje e, na prática, acaba ampliando os direitos dos segurados do INSS. Permite que essas pessoas que estão sob licença e ainda não se consideram aptas a voltar ao mercado de trabalho façam um pedido de reconsideração da licença, da extensão do prazo e do benefício para um perito diferente daquele que concedeu originalmente a licença. O INSS tem cálculos que em 94% dos casos em que a reconsideração da licença e do auxílio doença é feita para o mesmo perito que concedeu originalmente o benefício, essa extensão é negada. Agora, uma coisa não muda, Zaruiz, o prazo para requerer essa reconsideração. Os segurados do INSS que estão sob licença e recebendo o auxílio doença e não se consideram aptos a voltar ao mercado de trabalho precisam fazer essa reconsideração, esse pedido, nos últimos 15 dias antes da licença ser encerrada. Eu volto com você no estudo, Zaruiz. Obrigado, Paulo Lassalvia, pelas informações ao vivo. Uma boa noite para você. Já está no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes dos beneficiários do PIS-PASEP. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial ano base 2014 tem até o dia 31 de agosto para fazer. Mais de um milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica para receber o valor. Pelas redes sociais, o vice-presidente em exercício, Michel Temer, lembrou que é possível consultar se tem direito ao abono salarial pelo site do Ministério do Trabalho, utilizando CPF ou PIS-PASEP e data de nascimento. Tem direito ao benefício quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e com remuneração média de dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo cinco anos. O valor integral do abono é de R$ 880. Outras dúvidas podem ser tiradas na Central de Atendimento Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho. O telefone é o 158. Segue no Senado a fase final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Esta tarde, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, os senadores ouviram o economista Luiz Gonzaga Beluso como uma das testemunhas de defesa da presidente afastada. Pela manhã, logo após o início dos trabalhos deste, que é o segundo dia do julgamento, o advogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, abriu mão de ouvir a ex-secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento, Esther Dweck, como testemunha de defesa. Com isso, agora, cinco pessoas devem falar em defesa da presidente afastada. Destas, duas serão ouvidas como informantes. A previsão é de que os trabalhos se prolonguem até a próxima terça-feira. Na segunda-feira, é esperada a presença da presidente afastada Dilma Rousseff no plenário do Senado. Uma capixaba promete dar trabalho às adversárias nos Jogos Paralímpicos do Rio, que começam no dia 7 de setembro. Vamos conhecer um pouco da Patrícia dos Santos. É dentro d'água que ela se sente à vontade. Eu me sinto livre, eu me sinto capaz. Toda vez que eu sento nessa borda aqui, eu falo assim, um momento de liberdade. Aos 38 anos, a capixaba Patrícia dos Santos é uma das nadadoras que já garantiram índice para os Jogos Paralímpicos do Rio, em setembro. Para mim, é de maior orgulho saber que eu estou tendo essa oportunidade e chegar lá e fazer o melhor agora. Quem vê a Patrícia hoje dentro da piscina não tem nem ideia de como o esporte entrou na vida dela. Eu fui vítima de um assalto no meu local de trabalho em 2002. E aí a trajetória te muda, né? Eu te falo que para melhor. A natação entrou num momento que eu quis para mim mesma saber como é que era um esporte individual. Mas aí eu tinha medo. Eu não sabia nadar. Então tá, eu vou criar coragem, eu vou. Aí eu criei coragem e fui. Eu gosto do que faço e gosto do que estou fazendo. Não tem ninguém na América do Sul que faça um tempo nem próximo do tempo que ela faz, nas provas de 50, 100, 200 livres. Para a prova que ela vai nadar na Paralimpíada, o tempo de competição que ela tem essa marca é 47,04. Porém, por exemplo, ontem ela fez aqui na piscina 44,70. Eu não gosto de perder, isso é uma verdade. Então eu, a minha expectativa é chegar lá e mostrar para elas que, ó, estou aqui e vou te dar trabalho. Mas com o objetivo de buscar o melhor. Uma vaga não pode ir lá. O que Deus me reservar, eu vou estar agradecendo da mesma forma como sempre fiz. Prepare a sua torcida. Faltam 12 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui. Acompanhe também as principais informações do Poder Executivo Federal nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Paralímpicos Rio 2016. 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 Obrigado.